Salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não é inscrito, já se inscreve. Se você já é inscrito, dá o like aí e fortalece a gente, beleza? Pessoal, vim trazer uma notícia muito bacana aí pra vocês aí, que é o fim do monopólio do SA34, né? Eu tô aqui no canal do Johnny, tá? Canal do Johnny. E o Johnny pegou as partes ali da live do Tino, né? Que é um membro da nossa guilda aqui da Reloaded. Pra quem não sabe, a Reloaded invadiu, tá? Esses dias agora aí, o SA34 e deu uma coça na galera. Então, eu vou tá fazendo basicamente a live da live aqui, porque infelizmente, no dia que eles invadiram, eu não tava disponível, entendeu? Minhas filhas tão aqui em casa e eu tô cuidando delas, então não tava disponível pra invadir com eles também. Eu queria invadir sim também. E eu pretendo ainda ir lá pro servidor, entendeu? Eu queria invadir, participar da guerra, porque o que a Never Sleep tá fazendo nesse servidor, galera, não é atitude de guilda, de responsa, de caráter não, tá ligado? Os caras tão impedindo qualquer outro jogador de jogarem o jogo, entendeu? Ou você vira Never Sleep, ou você não joga o jogo. Basicamente é isso que eles tão fazendo, né? Eles não tão só monopolizando, eles tão implementando uma ditadura, tá ligado? É basicamente isso, uma ditadura, tipo, mano, é tipo a época da Alemanha nazista, o bagulho tá louco, meu parceiro, o bagulho tá louco. E a galera da Reloaded, né, que é a galera da minha guilda aqui, caraca, que orgulho, pai. Tá chegando nos servidores aí pra destruir essa monopolização toda, pra acabar com essa parada. Mano, esse bagulho louco aí que a galera tá implementando aí agora, a galera tá dominando servidores mais fracos aí, tão monopolizando esses servidores. Não tão deixando outras guilds crescerem, né? Diferente do que a Reloaded fez no SA13, a Reloaded deixou livre pra todo mundo crescer, pra todo mundo poder jogar ali. A gente teve nossa treta com a Nevermore ali, né? Que por sinal já conseguimos ganhar, eles já foram até pro outro servidor. E as outras guilds ali, que eram a Aliança da Nevermore, a gente não ficava tipo, Ah, vocês tem que virar a Reloaded, senão vocês não... Não, tipo, nosso intuito é que eles crescessem mesmo, ficassem fortes pra enfrentar a gente. Mas acabou que isso não aconteceu, então a Reloaded foi atrás de treta novamente. E dessa vez foi basicamente como super-heróis, né? Foram lá resgatar a galera das garras da Never Sleep. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, fazendo a live da live do Johnny. Então eu vou deixar tanto o link da live do T-Nose aqui na descrição, quanto também o canal do Johnny aí, que é um cara que traz conteúdo de Mirfoor também bem bacana. Então acompanha os dois aí que vocês vão ver que tá massa pra caramba. Então vamos ver aqui, ó. Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera, você que joga o SA34, o dia da caça e o dia do caçador. Bom, vou falar pra vocês, ser rápido e direto, parece que ontem realmente foi pacificado o SA34. Eu tenho que dar essa notícia aqui pra galera, porque começou o Game of Thrones do Mirco. É, agora começou o Game of Thrones mesmo. Começaram a poder modificar de servidor e com isso chegou a vez da Never Sleep, né? Never Sleep, pra quem não conhece, fez aquela treta porra do servidor, cachorro pra caramba. Se disseram os donos do servidor e olha aqui o que que aconteceu. Vou deixar a live do cara aqui, tá? Inclusive, brother, eu quero muito conversar contigo, cara. Quero muito conversar contigo, pra tá te entrevistando, pra tá falando com você. Então, galera, dá like no vídeo e compartilha o máximo possível pra chegar nos caras que invadiram aqui a... Ah, vamos fazer uma entrevista todo mundo junto, é isso, porra? É, galera que invadiu é os melhores. Faltou só eu, né, galera? Parece que é uma galera, né? Mas eu tô... Ultinou. 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 Olha só o que os caras fizeram. Vai tá o link aí, tá? Pra vocês verem os vídeos. Os caras chegaram pra realmente pacificar o servidor. Tem notícia, já tem fofoca, né? Ó. A galera adora. Me chamaram aí de... Kleber, João Kleber, João Kleber, para, 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 para. Ó. E a costa tá com... Mano, cada martelada adultinha ali é... Os caras são realmente jogadores. É dez cabeças que tá caindo. E eu já tava sabendo que os caras... O Faial não foi, não? Até falei pra galera. Caraca, o Faial nem foi. Imagina se ele tivesse ido. Com o servidor e tudo. Olha só o que que os caras fizeram. Os caras chegaram no... Deixa eu ver se eu vejo o Faial ali. Tá vendo essa galera... Ah, o tá forte também. Tudo never sleep. Eles pegaram... Acho que ele tá de arqueira agora. Tá. Eles pegaram o clã da Trisa, que eu compraram, eu não sei. Sei que foi passado pra eles. E eles vieram pro servidor. Pra tomar o servidor da Trisa. Olha a galera da Trisa, gente. O pau que os caras... Os caras tomaram um pau, velho. E já me mandaram aqui um monte de informação já. Eles têm filtrados, né? Em vários clãs. A galera não deixava farmar. Não deixava ninguém. Que isso, moleque? Olha o Tim lá no meio. Aqui no canal, né? Tá, porra. Esse antropólio tóxico que eu denunciei. Mano, ele entrou no meio da... Na doideira, velho. Tudo da Trisart, ó. Tudo da safe. Cara, eu sei que vieram os três clãs da Trisart, né? E o cara conseguiu detonar... Da Trisart, não, perdão. Da Never Sleep. E os caras conseguiram detonar todo mundo, cara. Limpou. Limpou. E é que eu sempre falei. Falei, cara, esse lance da Never Sleep não vai durar pra sempre, cara. Não vai durar pra sempre. Olha aqui, os caras tudo aqui, ó. Agarradinho aqui na porta. Tudo na safe, né? Tudo na safe. Todo mundo na safe. Olha que coisa horrorosa, cara. Calma, calma, que a Reloaded nem foi toda ainda. Isso aqui é só... Detonaram a Never Sleep. 3%, 2% da Reloaded. Calma, isso aqui... Acho que não dá nem 3% da Reloaded aqui. O servidor da Never Sleep. E nisso, tem coisa, tem novidade pra vocês. Já me mandaram mensagem, tá? Gente, de dentro da Never Sleep. Gente, de dentro da Never Sleep falando o seguinte. A Never Sleep acabou. O Batata aí, ó. O Batata. O Tinta batendo demais, velho. Opa-lupa. E o Bi-Wall, né? Brigaram. E o Bi-Wall aí da tabacaria. Mano, pera aí. O que o meu boneco tá fazendo aqui? Caraca, galera. Eu deixei meu boneco aqui e saí. Ah, deixa aqui. Colei uma plantinha. Não tem problema, não. E acabou a Never Sleep. Bom que minha câmera não tampou a câmera do Tim, né? Ficou certinho aqui. Que estão na onda ainda, achando que continuou. Velho, os caras foram humilhados, cara. Os caras foram humilhados, tá? Detonaram os caras e foi o que eu falei. Mano, imagina só. Seu falhal vai de guerreiro também junto com o Tim. Nossa, não tem pra ninguém, velho. Os dois guerreiros tancando não tem pra ninguém. Porque os dois juntos não caem, não. Certeza que não caem. Junto com o China de Itaúista, curando? Não cai, não. O China tá de Itaúista? Cadê o China? Ih, tá de Itaúista. Ih, não cai mesmo. Esses dois caras não caem. Gelado ali também pra curar? Pra você falar agora que você vai ser o... De rato, aliás. De rato aí do SA34, velho. Não cai, não. Os caras não caem, não. O que você espera pro servidor? O que você quer fazer pro servidor? Pra galera até saber o que fazer. Porque a galera aqui do SA34 quer jogar, cara. A galera não quer ser dona de território, nem nada. E pode contar, cara. Tá? Se você vier com a paz e tal, pode conserter... Olha a galera, velho. Pera aí que o papai tá gravando vídeo. Com o meu apoio, tá bom? Pode contar com o meu apoio aí. Que com certeza você vai ter todo... A gente tem aqui o canal do YouTube. Tem vários vídeos, guias pra ajudar a galera. Trazendo sempre jogos. Não só Mir4, mas vários jogos NFT. Fazendo análise do gráfico e tudo mais. E eu quero contar com você. Então, galera. Vamos divulgar esse vídeo ao máximo. Até que chegue na galera que pacificou o SA34. Ainda tem uns caras da Never Sleep aqui, ó. Acreditando que o negócio não é sério. Hum. Tá? Deixa eles. Deixa eles. Né? Falando aqui. Falando um monte de besteira. Mas não esquenta a cabeça, não. Bom, meus brothers. Eu vou ficando por aqui. Vai ser um vídeo bem rápido mesmo. Bom, galera. É... Vocês viram aí, né? O Johnny aí mostrou a... Os cortes ali que ele fez ali, né? Passando ali pela live ali. Não é a live toda. A live durou muito mais tempo. A galera da Reloaded invadiu. Pegou o clã da Trisarte ali. E... Ali eles, sim. Se estabeleceram no pico. E não deixou ninguém. Da... Da Never Sleep. Qualquer Never Sleep e aliança, entendeu? Que fosse ali. E já ia tomar pau. Vocês viram que tava até em guerra já, né? Já mandaram até guerra. Então, assim... Eu não sei... Não lembro. Eu não sei se foi a Reloaded que mandou. Se foi a Never Sleep. Eu sei que já tava em guerra. Então, meus queridos. O negócio é o seguinte. O bagulho vai ficar louco. A galera que tava no meio da Never Sleep. A galera que tá se juntando à Never Sleep aí. Vocês. Vocês. Eu vou mandar um recado pra vocês aí. Que se sentiram escravizados pela Never Sleep, né? Não sei se nem pode falar essas palavras assim. Mas vocês que se sentiram presos à Never Sleep, né? Quando a Never Sleep iniciou esse sistema aí deles aí. De monopolização. Onde você não tinha liberdade pra escolher uma guilda e poder jogar com essa guilda. Isso vai acabar. Isso vai acabar. E outra coisa. Já vou mandando um recado pra vocês. Agora é a hora de vocês voltarem a jogar. Se vocês querem se unir à guilda. Se vocês querem se unir à Trisarte. Que é a Reloaded aqui do SA13. Meus amigos. Agora é a hora. Tá? Porque depois que tiver tudo pacificado. Tudo tranquilo. Já não adianta vocês querem se aliar não. Entendeu? Quem se aliou se aliou. Quem não se aliou não vai se aliar mais. Então. A hora é agora. Quer derrubar Never Sleep? Junta-se aos caras agora. Tá? Outra coisa. Em breve. O Iacão vai estar colando com vocês aí. Meu parceiro. Tô só dando um timezinho aqui pra dar uma roupada. Eu vou chegar no dia da guerra aí. Já explodindo. Ninguém vai entender nada. O arqueirão do Iacão tá chegando. Meu parceiro. Solador de bó. Solador de bó de pico. É. É. Isso aí. Meu parceiro. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. O vídeo bem da horinha aí. Agora acho que a galera do SA34 vai empolgar bastante. E não só o SA34. Mas. Aguardem. Em breve novidades. Um beijo. Valeu. Falou. Fui. É nóis.